Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Após Krishna sair de Vrindavana e ter ido para a escola para aprender as normas da realeza, ele desenvolveu uma grande amizade com Udava. Um dia, esse amigo foi se encontrar com Krishna e Krishna disse Meu querido Udava, estou sempre pensando nas Gopis, especialmente em Radharani e Vrindavana, por causa do amor das Gopis e tirada por mim. Todos devem ter tido uma visão horrível quando viro Nanda Maharaja voltando para Vrindavana sem mim. Eles me amam tanto que estão quase que mortos, só por estar longe de mim. Eles só estão vivos porque esperam que um dia eu volte. É meu dever proteger seus devotos maravilhosos. Então, por favor, vá até Vrindavana e leve a eles a minha carta. Então, Udava foi para Vrindavana o mais rápido que ele pôde. Ele chegou lá quando o sol estava se pondo e as vacas voltando da floresta para casa. Em toda parte, Vrindavana estava cheio de vacas brancas e seus bezerros. As vacas estavam correndo aqui e ali, em toda Gopis. Udava pôde ouvir o som das vacas sendo ordenhadas. Cada casa estava cheio de lâmpadas sagradas e incenso de cheiro agradável. Em toda Vrindavana havia guirlandas de flores coloridas, pássaros voando e o som de abelhas cantarolando. Os lagos estavam cheios de flores de lótus, patos e cisnes. Udava foi para a casa de Nandamaharadha. Todos ficaram muito felizes ao vê-lo. Nandamaharadha ofereceu um assento e começou perguntando. Meu querido Udava, como estão meus amigos Vasudeva e sua esposa Devaki? Por favor, diga-nos se Krishna e Balarama se lembram de seu pai, sua mãe e seus amigos de Vrindavana. Krishna ainda gosta de lembrar de suas vacas, das Gopis, da colina de Govardhana e todos os lugares que ele tocou em Vrindavana? Ou já esqueceu de tudo isso? Ele está voltando aqui para que possamos ver seu lindo rosto novamente com aqueles semelhantes olhos de lótus? Estamos sempre pensando nele. E ele que nos salvou de tantas situações terríveis e perigosas. Oh, quão docemente Krishna costumava ser quando sorria para nós. Quando vamos para o rio Yamuna e as lagoas de Vrindavana, perto da colina de Govardhana, e os campos onde as vacas comem grama, ainda vemos as pegadas de Krishna ali no chão. Sempre nos lembramos dele quando vamos a esses lugares. Enquanto falava e lembrava dos diferentes passatempos dele, um ar de tristeza e de alegria invadiu o recinto. A alegria era por terem visto os seus belos passatempos e a tristeza por não poder ver Krishna em sua frente. Udava disse, Minha querida mãe Ashoda e Nanda Maharaja, Krishna me disse que ele estará voltando para Vrindavana muito em breve. Ele está quase acabando tudo o que ele tem que fazer em Maturá. Então por favor, não chores. Só porque Krishna não está aqui agora, você já pensa nele 24 horas por dia. E ainda assim, ele virá e verá vocês muito em breve. Na verdade Krishna está bem aqui no coração de todos. Ninguém é maior que ele. Ele vem aqui apenas para nos salvar e proteger todos os devotos. A noite toda, Nanda Maharaja e Udava sentaram-se e ficaram conversando sobre Krishna. E não foram vencidos pelo cansaço. De madrugada, conseguiram dormir e ainda assim sonhando com Krishna.